Fala galera, eu sou o William, o Vasco tem interesse na contratação do ponta-direita Luiz Eduardo do Atlanta United dos Estados Unidos, e antes de a gente ver os lances dele, eu vou colocar alguns números dele na tela. Mas antes disso ainda, sejam nobres do canal, se inscreva, curte e comenta. Como ele atua também como meia mais aberto pela direita, jogando com o pé trocado, canhoto. Ele tem facilidade nas bolas longas também, duas bolas longas por jogo ele acerta. Também cinco grandes chances criadas por partida, 1.6 passes decisivos e três dribles bem-sucedidos. E tem uma média geral softscore de 7.23. Então vamos acompanhar os lances aí do Luiz Araújo, jogador que o Palmeiras também tem interesse. E fica até o final, que eu vou passar minha impressão final sobre esse jogador. Olha só o golaço que ele fez ali, por cobertura. Opa! Dá pra ver que o cara tem... tem qualidades. Olha como ele passou fácil ali. Conduz muito bem a bola, né? Jogador que passou pelo São Paulo antes, né? Era da base de São Paulo. Aí foi pro Lyon, foi bem também. Chegou a ser campeão da França, campeão da supertaça da França também. Ele atua ali, né? Aberto pela direita, jogando com o pé trocado. Ao contrário do Daniel Ruiz, que a gente fez vídeo anteriormente. Que também é meia, só que é canhoto também. E atua... Atua pelo lado esquerdo mesmo, com o pé certo, né? Lado do pé, né? Ó! Velocidade do cara. Conduz muito bem a bola. Olha só o golaço. Parece que tem aquela cartinha Speed Merchant. Do velocista, do... do PES. PES, que agora é eFootball, né? Ó! Domínio, chute, golaço. Caramba! Dá uma levantadinha ali. Chutou bonito, hein? Chutaço. Ele tem 26 anos. Avaliado em 6,2 milhões de euros. É um jogador meio... Carinho, né? 1,75. Mas dá pra ver que tem muita qualidade. Ele tem 31 jogos, com 6 gols e 5 assistências na temporada. Olha o passe que ele deu pro cara ali. Sem condições, né, velho? O cara, maluco, parece que destrói, hein? Ó! Cria muitas chances, né? Com a qualidade dele na condução de bola e no... No toque, né? Na batida na bola. Olha só! Mais uma grande jogada. Facilidade incrível. Passou pela direita, conduziu. Parece jogador de salão, né? Olha só! Olha a puxadinha que ele deu. Ele deu um biquinho no canto. Ó! Por cima, golaço. Mais um jogador de lado de campo, né? Assim, que joga de meia direita aberto e também ponta direita que tem muita velocidade e habilidoso. Também, a exemplo do Daniel Ruiz, né? Colombiano, que a gente fez o vídeo mais cedo aí. Olha como ele conduz. Faz lançamento rasteiro, faz lançamento pelo alto. Passa em profundidade, né? Quebrando linhas. Então, um jogador que parece ser... Completo. Minha impressão final sobre o Luiz Araújo. Então, como a gente pôde ver aí, né? Um jogador que conduz muito fácil a bola. Sempre a bola grudada no pé dele. Canhoto, habilidoso, rápido. Dinâmico, né? Que dá dito ritmo do meio campo e do ataque. Pode jogar tanto como um armador ali, aberto pela direita, como um ponta direita mesmo, né? Sempre jogando ali com o pé trocado, claro. E hora ele tá cortando pra bater pro gol, hora ele tá fazendo cruzamento e passes em profundidade. Então, um excelente jogador, né? Não tem como eu não dizer que seria um excepcional reforço pro Vasco, sem dúvida. O único ponto negativo que eu vejo é a questão do valor do passe, né? Tá avaliado em 6,2 milhões de euros. Então, com certeza, eles não iriam vender isso. Esse valor é de mercado, né? Mas não iriam vender por menos de 10 milhões de euros. Então, um jogador que sair é um preço meio salgado aí, né? Mas a gente tá falando aqui de qualidade, né? De qualidade ele serve e muito pro Vasco aí pra chegar vestindo a camisa e jogando. Então é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto